Música Bem-vindos ao Mágico do Pé Especial No programa de hoje vou falar sobre mais um título que está sendo lançado aqui da Sérgio Bonelli Editori Por uma nova editora pequenininha Uma editora do interior do Rio Grande do Sul Que é a Saikan trazendo Adam Wilde Esse primeiro volume, Os Escravos de Zanzibar Tem as quatro primeiras edições do título Que é do Gianfranco Manfredi Ele foi lançado entre os anos de 2014 e 2016 Já foi encerrado na Itália com 27 edições Então tem uma jornada bem grande ainda pela frente Ela vai trazer histórias do Adam Wilde, esse cara aqui da capa Que é um aventureiro do século XIX, finalzinho do século XIX Ele vive na África, um aventureiro escocês Que detesta escravidão Então vai libertar os escravos na África Eu vou falar desses vários problemas temáticos Que vem através do grande herói branco Que vai para o continente africano Tentar salvar os problemas dos povos supostamente inferiores Tem vários problemas nesse discurso O Adam Wilde tenta fugir um pouco Ele tem um roteiro mais elaborado Mas acaba pisando em alguma dessas partes O que mais salva o roteiro do Adam Wilde Nessa questão da temática É o Gianfranco Manfredi Ele é o roteirista Ele é um dos principais roteiristas da Sérgio Bonelli Pelo menos é um dos que eu mais gosto É o cara que criou o Mágico Vento Ele criou o Face Oculta Shanghai Devil Todas as séries que foram lançadas no Brasil já Shanghai Devil Shanghai Devil está sendo publicado pela Red Dragon Face Oculta Foi publicada pela Panini E o Mágico Vento é da editora Mythos E todas elas Elas mostram a característica principal do Gianfranco Que é a pesquisa histórica Ele não é historiador Mas a pesquisa O embasamento histórico que ele traz Para os personagens Para as ambientações Para todos os textos Para todas as revistas Títulos que ele cria São sensacionais Eu sempre falo que eu quero muito Que seja publicado aqui no Brasil O Caniscote Que foi lançado pelo Celo Aldat E ele vai mostrar O finalzinho dos anos 60 Todo aquele período conturbado De revolução social Que a gente tem nos anos 60 E foram poucas edições Então eu espero que eu como editora Se anime Poucas edições Foram 20 edições Em formato Que era do Celo Aldat Então de 60 60 e poucas páginas Enfim Não é sobre isso Mas eu sempre gosto Gosto de falar O lance é que o cenário Criado e trabalhado Pelo Jean-Franco Manfred Em Adam Wild Ele vai ter como inspiração Os exploradores do século XIX Que foram para o continente africano E outras partes do mundo Saíram da Europa Ou dos Estados Unidos E foram para outras partes do mundo Os territórios inóspitos Como se não tivesse ninguém morando neles Levando toda aquela presunção De povo superior Para explicar e para entender Os povos inferiores Que estão nesses outros mundos O David Livingstone É um dos principais Uma das principais figuras Que vai viver entre 1840 e 1870 Nessas viagens Principalmente no continente africano Ele vai basicamente mapear o local Vai lutar contra a escravidão Mas também vai ser conivente Com muita coisa errada Que acontece naquele continente Inclusive toda essa figura de herói Que é dada ao David Livingstone E que o Adam Wilde de certa forma Vai assumir Ela é decorrente da própria política Da Europa Que basicamente loteou O continente africano Chegou nesse imenso continente Para extrair todas as suas riquezas Riquezas Sejam elas animais, minerais ou humanas E nos últimos 500 anos Loteou o local E foi extorquindo Extraindo tudo o que pudesse Sugando até a alma A figura do herói Como o David Livingstone É completamente contraditória Porque é um cara que lutava Contra a escravidão Mas ao mesmo tempo Ele era um missionário Que queria destruir as culturas Que existiam Os conflitos existentes Até hoje Quer dizer, a gente sofre ainda Com o reflexo Desses vários anos De guerras Que foram provocadas por Alienígenas que chegaram No continente E destruíram completamente As relações que existiam No local Se no século XIX A gente tem heróis Ou no século XX Heróis fantasiosos Como o fantasma E outros Outros personagens Que são esses aventureiros Que vão para esses locais Estranhos Estranhos ao ocidente Ao que a gente Costuma chamar de ocidente Na verdade Na verdade São locais que foram Extremamente Destruídos A história Ela vai começar em Zanzibar Na Escravos de Zanzibar O Adam Wilde Ele está morando Nessa Nessa cidade Na verdade É uma ilha Que fica na costa leste Da África Perto da Tanzânia E essa cidade de Zanzibar Ou o porto de Zanzibar Ele foi Ele se tornou Um grande entreposto comercial Ele foi Muito importante Para as trocas comerciais Com os muçulmanos Durante Desde o início Do século Mil, mil e cem Mas a partir da chegada Dos portugueses Do Basco da Gama Em 1499 Ele virou Um dos principais Locais De exportação De escravos Principalmente Escravos bantos Tem outros Portos Que foram importantes Também Mas essa região Nessa costa Da Tanzânia E Zanzibar Ela tem Bastante Bastante Importância Nessa Nessas Relações Da Da cultura Escravocrata Que vai povoar Toda a América Vai ser a massa De trabalho De toda a América Além disso Outras grandes riquezas Como o marfim Que vai provocar Justamente A destruição A morte De várias espécies Diminuindo O número de elefantes Até hoje Existe o problema Da exploração De marfim E era Da mesma forma Como Nos Estados Unidos Os búfalos Eram abatidos Claro São histórias diferentes Motivos diferentes Mas os búfalos Abatidos Pelos Cowboys Eram mortos Deixados Para morrer As carcaças Apodreciam A céu aberto Os Elefantes Que eram retirados Os marfins E o resto De todo o corpo Do elefante Era apodrecido E eles Simplesmente Morriam Então Existe Toda uma História Muito pesada De exploração Do continente Africano Que depois No século XIX Século XX A própria Europa E a América Começa a ver Quão pernicioso E destrutivo Foi a sua relação Com esses continentes E começa a criar heróis Esses heróis Eles são completamente Questionáveis Porque são justamente As pessoas Que destruíram o continente E vão vir agora Como grandes salvadores Do continente Tentando apaziguar As relações E terminar com O absurdo Que é a escravidão Escravidão Que foi criada Ou pelo menos Foi elaborada Dessa forma Que não tem nada a ver Com questão de guerra E tal Com essa A partir dessas relações Dessas relações De exploração Que foram proporcionadas Pela Europa Principalmente O roteiro Do Manfred Ele tenta Trabalhar um pouco mais Um pouco além disso O Adam Wyld Eu vou falar um pouco Sobre o roteiro Sobre as histórias Que está dentro dele Ele se mostra Como um grande Branco salvador Mas as relações Que ele tem Com os povos Locais Os povos originários Desse continente Lutando pela salvação Ou pelo menos Pela libertação E extermínio Da escravidão É uma relação Mais interessante Uma relação mais humana Menos super heróica De superioridade Ele tenta Pelo menos Não colocar Essa hierarquia De superioridade Do branco Em relação Ao negro Em relação Ao africano Mas existe Uma certa Um certo antagonismo Inclusive com os muçulmanos São sempre pintados São sempre pintados Como vilões Nessa história Então o texto Do Manfred Ele acaba se destacando E que se fosse outro autor Ia correr num risco Muito mais Colonialista Do que o Manfred Do que o Manfred Acaba aplicando No seu texto Porque ele tenta trazer Esse equilíbrio Tenta trazer O questionamento Dos vários Dos vários acontecimentos Que ele está retratando Na sua história O Manfred é sensacional Mesmo Nesses temas Espinhosos Que seria O colonialismo E a forma como Trata o colonialismo Ele consegue Subverter E dar uma saída Interessante Vale a pena Ler esse Adam Wilde É uma aventura Muito gostosa De ler Eu vou entrar Um pouco Antes de entrar Nas histórias Eu falo sobre A edição É a primeira edição Da Saicam Eu acho que ela tem Um trabalho Interessante Ela vai se inspirar Muito em Outras editoras Que estão publicando Material Da Bonelli Aqui no Brasil Seja 85 Seja grafite A Red Dragon A gente tem Esse formato Com quatro Edições No mesmo volume Mas tem essa Essa orelha grossa Grande Que a gente vê Nas revistas Da grafite A capa A parte de trás A contracapa Com desenho Embora eu acho Que esse desenho É muito mais bonito Para ser o painel Para capa Ao invés Dessa capa Que a gente tem aqui Que vai lembrar Um pouco Do Brad Barrow O próprio papel Utilizado internamente É um papel polen Ele tem essa cor amarelada Eu gosto do papel polen Porque ele é bom Para a leitura Mas E tem uma gramatura Uma boa gramatura O que eu não gostei muito Foi no design editorial Eu achei ele bastante simples Com recursos gráficos Muito básicos Daria para dar um Trabalhar um pouco mais Nesses Principalmente nos textos Pré e pós textuais Na estrutura deles Eu acho que daria para Dar uma pensada No design editorial De uma forma mais Mais bonita Mais Mais Uma organização Mais legal Ela parece muito Muito básica E daria para dar um trabalho Um pouco diferente A própria contracapa Eu achei ela Não sei Eu não gostei muito Do desenho Os textos extras Eu achei interessante Colocar um correio Essa aproximação Com o leitor Mas tem alguns textos Tipo O papo com o leitor Ou mesmo Esse texto aqui No final Sobre Falando Sobre liberdade Eu acho que eles poderiam Ter um conteúdo Um pouco mais elaborado É um texto bem Bastante simples Que A própria obra Do Jean-Franco Manfredi Ela Pediria um texto Mais elaborado Para dentro De cada edição Toda Toda revista Da Bonelli Tem uma Tipo um editorial Que o próprio autor Escreve E os editoriais De cada uma dessas edições Estão Estão aqui Nessa Nesse volume E isso ajuda bastante Isso complementa muito Porque ele vai falar Sobre cada tema O Jean-Franco vai falar Sobre cada tema Que vai ser tratado Na história Que vai vir a seguir E explora Um pouco Da própria pesquisa Ele vai falar Sobre o David Livingston Ele vai falar Do elo perdido A criação Do elo perdido Que era a ideia De um elo perdido Que vai ser trabalhado Na última história E é Eu acho muito legal Esses textos complementares Eles engrandecem muito A obra Até por isso Eu acho que os textos inéditos Nacionais Eles poderiam ter um trabalho Um pouco mais Um pouco mais Cotodoso Um pouco mais elaborado Desenvolvendo um pouco melhor As questões Que foram trabalhadas No volume Mas enfim Adam White Ela começa São quatro histórias Os quatro primeiros números Escravos de Zanzibar O ataque dos elefantes Diário secreto de Livingston E o elo perdido Aqui a gente tem Dois Três desenhistas O Alessandro Nespolino O Darko Peróvic E o Vladimir Lassi Cristic É difícil falar o nome O Darko Peróvic É da Sérvia E o Vladimir também É sérvio E o Vladimir Ele faz as edições Três e quatro Eu achei interessante Nunca tinha lido Adam Wilde Tinha meio esse pé atrás Por ser muito colonialista O texto dele Mas gostei bastante E ele se destaca Narrativamente também Por ter uma continuidade Diferindo De muitas das revistas Da Sérgio Ponelli Que se encerra Dentro de uma mesma edição Dentro de um arco De duas, três edições Como acontece em Zagor Em Marte Mistério Aqui a gente tem Uma cronologia Bem pautada Bem presente Na verdade A história começa justamente Com o conde Narcísio Molfetta Que é um italiano Que vai chegar na ilha Onde vive o Adam Wilde Na verdade aqui é tipo Uma vendinha Que fica a 100 metros Na costa A ilha de Zanzibar E o Adam Wilde Tinha passado por uma noitada Aí esse conde Vai contratar o Adam Wilde Para fazer uma viagem Percorrendo os cabinhos Do David Livingstone Que teria morrido Que morreu em 1873 Tem uma discussão Vamos ver Vamos contratar ou não E essa primeira aventura Já é sensacional Já fui arrebatado por ela Porque ela vai apresentar Todos os aliados principais Alguns inimigos Que futuramente Vão dar dor de cabeça Para o Adam Wilde Para o conde Aqui a gente tem também Os desenhos Do Mespolino Eu achei uns desenhos Bem bacanas Ele retrata muito bem Todos os personagens Inclusive Todos os heróis da Bonelli São inspirados Em gêneros cinematográficos E tem inspiração também A arte Em algum personagem Aqui o Adam Wilde Ele vai ser inspirado No jovem Sean Connery E com algumas referências A Errol Flynn E outros artistas Dos anos 40 E os anos 50 Mas o protagonista Ele é construído Bem na linha De herói aventureiro Meio canastrão Ele é muito Ele tem uma ideia Bem Bem Clara Sobre escravidão Ele é completamente contra Tenta acabar Da forma que pode Com a escravidão Que existe Nessa região E assim Através de pequenos golpes Ele consegue enganar as pessoas E aplicar O seu código de justiça Que é um código de justiça Muito bem Aceito Obviamente Pelo leitor Espero Que seja E como a história Tem uma continuidade grande Eu acho que a primeira É a que mais Se encerra No próprio Na própria edição Quando a gente chega No segundo número Que é o Ataque dos Elefantes Os desenhos aqui Já são do Darko Perovic E foram os desenhos Que eu mais gostei De todo esse Encadernado Eu achei que o Darko Trouxe Uma certa leveza No traço Que possibilita A caracterização Mais Mais dinâmica E mais Mais clara Dos acontecimentos Uma crítica Que eu faço Ao outro Ao conterrâneo dele O Vladimir Que eu achei a arte Muito Muito suja Muito pesada Muito Cheia de escuros Que na verdade Até embaçam Um pouco E deixam confusa A leitura Ou não a leitura Em si Mas Deixa confusa As cenas de ação Principalmente Você não consegue ver Entender direito O que está acontecendo Momentos detalhados Mas outros momentos Eles são meio Obscuros Isso vai muito Da arte Do Vladimir Mas voltando Ao ataque dos elefantes A comitiva Ela continua Seguindo Os caminhos Do David Livingstone Eles estão indo Para Ujijin É tipo Uma É uma cidade É uma antiga cidade Um povoado Que funcionava Mais ou menos Como uma cidade Fortificada Mas antes de chegar Nessa cidade fortificada Eles estão Com um grupo De ex-escravos Que o Adam Libertou E contratou Eles Para ajudar Nessa caminhada Nessa jornada Junto com eles Tem inclusive Uma princesa Essa garota Aqui Que é a Mina É a princesa Que regia Esse grupo De sobreviventes Mas no meio Do caminho O Adam Ele vai se desviar Por um evento Que ocorre Aqui no meio Da história E o Adam Vai para um outro povoado Que é o povoado De Tabora Onde tem Um mercado De escravos E nesse mercado De escravos Ele vai causar Problemas lá Inclusive É lá Que ele vai ter O primeiro contato Pelo menos que indireto Com um cara Que talvez A gente pode chamar De grande vilão E ele é apresentado Logo no início Dessa segunda edição Matando Alguns elefantes É um texano Que passa férias Na África Caçando elefantes E reunindo escravos Para depois mandar Para a América Como curiosidades Científicas Ou seja Se a escravidão Se encerrou Ela é proibida Em vários países Na América Em toda a América Já era proibida Aqui a gente está Em 1890 Alguma coisa Como Pelo que eu pude fazer Ter uma ideia Fazer um pouco Das contas Mas a escravidão Ainda se utiliza Das formas Da escravidão Para enviar pessoas Como curiosidades E tal E tem toda aquela Exploração A exploração Continua de outras formas E esse texano Que é o Frank Frost Ele faz Justamente Esse papel O cara O cara é um babaca Do início ao fim O Jean-Franco Monfred Não tenta Criar um personagem Amigável Ele é um cara Que é Pra gente Odiar mesmo E é uma linha Narrativa Independente Que vai começar Nessa segunda edição E aí vai ter Para as próximas Todas Pelo menos As próximas três Que a gente tem Nesse Nesse volume O terceiro volume Depois do Adam Passar por Tambora A gente chega Finalmente Na edição Número três Que é os Diários Secretos De Livingston E aqui nos Diários Secretos São Já tem esse novo artista O Vladimir Lassi-Kristki Esse outro serve Que eu não gostei muito Da arte Nessa revista A gente tem Basicamente São dois momentos São revistas De cem páginas Lá na Itália Então As cem páginas São divididas Em duas Duas pares As primeiras cinquenta páginas É bem contextual Vão ter duas linhas Narrativas Uma do Adam E do Conde Descobrindo Sobre os Diários Do Livingston E é bem É bem interessante O povoado de Ogige É o povoado Onde vivia Ou viveu por muito tempo David Livingston Os Parte dos diários São alguns escritos Que ele tinha deixado E nunca foram Para a Inglaterra São encontrados Esses escritos Eles têm Um embasamento Histórico Mesmo Que foi encontrado Esses Vários relatos Que foram escritos Em papéis E jornais velhos Escritos em tinta Porque tinha acabado O papel E foram Nunca chegaram Ou pelo menos Na época O David Livingston Não tinha enviado Por um motivo Ou por outro Aqui é revelado Certo motivo E aí a gente descobre Sobre um massacre E é justamente Os dois participantes Desse massacre Que foram dois ex-escravos Que se tornaram Senhores De um De um outro povoado Que eles Na verdade Eles regem Com mão de ferro Que vai dar A trama Para a última história Mas além disso Além desses Desses diários A gente tem A continuidade Frank Frost Ele conseguiu Fugir Da cidade De Itabora Agora ele está Indo em direção A Mombasa Mas no meio Do caminho Encontra Lady Gertrude Winter É uma acionista Da Uganda Highway Dá para perceber Que ela teve um passado secreto Com Adam Wilde Ela tem um certo Ódio Do aventureiro Os dois Tanto a Gertrude Quanto o Frank Frost Eles acabam se aproximando E a edição Termina As 50 páginas Seguentes Vai culminar Numa tentativa De assalto De um grupo De escravocratas Que chegam Na cidade Desse povoado De Ujiji Para tomar o local De novo E ser mais uma vez Um tremposto Comercial De escravidão Mas existe A resistência E tem uma sequência Muito legal De batalha Dessa tentativa De resistência Mesmo Contra Os invasores Que são Numericamente E tecnicamente Mais poderosos Mas o Adam Wilde E o Conde Eles Têm Estratégias Muito pontuais E muito precisas Que vão fazer Eles reverterem A situação Bem interessante Essa batalha final E aí a gente vai Para a última história Ela chama Elo Perdido O Adam Wilde E o Conde Eles vão atrás Desses dois São dois irmãos Acho que são dois irmãos gêmeos Não fica muito claro Na história Que foram salvos Pelo David Livingstone Eles são africanos Negros Foram salvos Da escravidão Mas eles Acabam participando De um massacre Depois disso Eles se tornam Senhores De um povoado Que viram Um povoado Onde eles Regem a mão de ferro E tal E aí tem uma criatura Um símio Que é capturado E esse símio Tem feições Meio humanas Ou dá para você Tentar forçar A barra Para falar Que são Feições humanas E esses irmãos Tentam vender Para qualquer branco Passar pela frente Desde que pague Bastante Esse que seria O elo perdido Para ir para Para a América O perdido é uma trama Paralela Que vai se ligar Ao Adam E ao Conde Mas o Adam E o Conde Eles entram Nesse povoado Fazem Tentam enganar Os dois irmãos Inicialmente Até conseguem Mas eles Têm alguns acontecimentos Que a situação Vira contra eles E eles tem que se virar Para sobreviver É bem legal Aqui a gente tem Inclusive Uma amizade Bastante inusitada Que vai surgir Ao longo da aventura Enfim Adam Wilde Gostei bastante Eu quis pontuar Todos esses problemas Que poderia recorrer Num texto Que é justamente Esses problemas Do colonialismo Que é difícil Da gente fugir Teria que ter Um outro tipo De personagem Esse arquétipo De personagem Do Salvador Branco Entrando E que ele pode Representar Uma certa Superioridade Perante as pessoas Que ele está salvando Ou seja Que supostamente São inferiores Segundo o discurso Que está sendo vendido Mas isso é Completamente absurdo Essa hierarquia De superioridade Inferioridade Seria uma característica Bastante complexa Colocando um herói Principalmente um herói branco Numa situação A África Né? Salvando o continente Africano inteiro Bem, enfim Eu acho interessante Pontuar esses problemas Mas são problemas inerentes Ao arquétipo Que o Gianfranco Manfredi Quer trabalhar Problemas inerentes Ao período Que o Gianfranco Quer trabalhar E o autor O Manfredi Ele consegue Se sair muito bem Nesse tema Que poderia ser espinhoso Falei também Sobre a edição Eu acho que é uma edição Bem interessante Mas ela pode melhorar No ponto de vista De design gráfico Interno Das partes Pré e pós-textuais Principalmente Na parte gráfica Mas também No conteúdo Enfim Espero que tenha gostado Do vídeo Espero que Tenha O vídeo Tenha esclarecido Um pouco A minha relação Com o Adam Wilde E que eu acho Para que a Sai Khan Tenha muito sucesso Com esse personagem Que ela traga Outros personagens E que ela traga O próximo volume Que eu quero muito Ler agora Esse As próximas edições Gostei bastante E só falta Agora a gente Esperar É só o que a gente Pode fazer Enfim Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem no canal Assinem no chope do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Galdi Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias tem Resenhas novas Sobre filmes e séries Que eu assisto Dá um trabalhão Então São mais de 800 Acho que já está Nas 800 Resenhas Que eu coloquei Nesses últimos dois anos É legal Eu gosto Outra coisa que eu gosto Bastante de fazer É o Fortaleza Quântica É um podcast Onde eu e alguns amigos meus A gente discute sobre temas Relacionados a quadrinhos Cinemas e séries A gente sempre Discute coisas Dessas mídias É um podcast Então Entra no agregador Da sua preferência Tem o Spotify Tem o Anchorage E outros agregadores Digita Fortaleza Quântica Tem o link aqui embaixo Mas também Se colocar Fortaleza Quântica Vocês vão encontrar A gente já tem Alguns programas prontos E que Todos eles São de certa forma Atemporais A forma como a gente Discute os temas Dá para escutar A qualquer momento O último que a gente fez Foi sobre O filme O filme do Zack Snyder Então a gente fez Até traçou um pouco Sobre o histórico Da carreira Do Zack Snyder O Zack Snyder Antes E depois Pós-DC E até chegar No filme em questão E pensar Nas possibilidades De futuro Enfim Ouçam o podcast Também Leiam Adam Wild E comentem Nos comentários A gente conversa Nos comentários Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Não sei Se a Saicã Colocou a Adam Wild Na Amazon E mesmo se não Colocar Qualquer compra No link da Amazon Ajuda bastante O chapéu do Presto A trazer outros quadrinhos A tentar Trazer coisas Um pouco diferentes Do mainstream Que a gente tem Embora eu sempre traga Marvel, DC Principalmente Mas trazer coisas Diferentes sempre É isso Ficou enorme Mas tinha bastante Coisa para falar Então a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos